Verduras, legumes, frutas, salgadinhos, acessórios para celulares, bolos e até produtos para beleza. Parece uma feira, mas na verdade estamos no terminal Praça da Bíblia no setor universitário. O local foi tomado por ambulantes, que ocuparam as plataformas de embarque e desembarque. É tanta mercadoria que este vendedor precisou de um carrinho para fazer o transporte. O espaço na plataforma ficou bem menor e os usuários têm que se espremer para conseguir passar. Ali não tem espaço, a gente vai passar, eu fico preocupado com a criança, com o idoso ali cair, se machucar, é perigoso. Tinha que achar um local, porque Goiânia tem espaço para isso aqui. Abrir mais a área plana da Praça da Bíblia, montar eles certinho, acho que não fica essa bagunça. Sem nenhuma fiscalização, eles fazem a festa e vendem de tudo um pouco. De um lado, os clandestinos, que não pagam nenhum centavo para trabalhar aqui e lucram alto com esse comércio ilegal. Do outro lado, quem paga um aluguel caro e se diz prejudicado com essa bagunça que virou esse terminal. É complicado, né? Todo mundo merece trabalhar, mas hoje está difícil, porque lucro ninguém está tendo mais. E o aluguel é super caro, né? Aqui no terminal, né? Nós pagamos. Dona Dolores trabalha há 15 anos no terminal da Praça da Bíblia e diz que depois que os ambulantes chegaram, ela só viu o lucro despencar. Lá para baixo, paga a prestação da nossa banca na marra, na marra mesmo. Só está trabalhando mesmo só para ir mantendo assim, ficar aqui, né? Mas não está dando muito mais lucro não. Assim como a dona Dolores, o senhor Manuel também vem amargando prejuízos por causa dos ambulantes clandestinos. Desleal. A gente trabalhando pagando 1.500 e eles trabalhando de graça aí não está pagando nada. Nem mesmo as muitas câmeras de segurança do terminal são capazes de inibir o comércio clandestino, que rola solto no local. Há quem diga que a coisa pode piorar ainda mais com a chegada do período de Natal, onde o comércio informal ganha mais força. Há quem diga que a coisa pode piorar ainda mais com a chegada do período de Natal.